Música Vai sair mais um Saiu mais um ali agora Foi o gramado Segundo ele, pelo que deu pra entender O gramado atrapalhou né A bola também, daqui a pouco ele vai dar um cartão pra bola também Descendo ali A equipe do amigo do Zezinho Lá pela direita E o Ozea está do outro lado lá com a camiseta 21 O Aloysio tem a de camisa Número 9, tocou na bola Vamos ver qual o Aloysio que está com seus 50 e poucos anos Grande centroavante Centroavante raiz Vem descendo a equipe do amigo do Zezinho Lá pela direita Já fez o corte, sofreu uma falta Margarida já pegou ali Rapidamente, está bem fisicamente também O Margarida Está lá né, também é um espetáculo Onde vai aí É um espetáculo, lá no Prato é sempre ele Que está por lá Foi marcado o pênalti É, e o pessoal está reclamando lá Com Margarida Penalidade Margarida Vai no VAR Vai no VAR Vai no VAR Vai vir no VAR Vai vir no VAR Vai vir no VAR O VAR, vai vir o VAR O VAR está aqui O VAR Está aqui O VAR Está aqui o VAR Olha o Gabriel Jesus lá com o Toninho, tá chorando Gabriel Jesus Lá vai o homem, o Danoneiro É ele A Luiz e o Chulapa